Foi nessa agência bancária que fica no centro de Rio Verde que o jovem de 21 anos disse que teria sido vítima de um golpe conhecido como saídinha de banco. O jovem registrou um boletim de ocorrência na polícia civil e disse que dois homens em uma moto teriam levado 23 mil reais dele, mas de acordo com as investigações ele mentiu que foi roubado. Ele registrou falsamente esses fatos em razão de um desvio de um dinheiro que estava na sua conta bancária que pertencia a um familiar e que o boletim seria um álibi para que ele não efetuasse o pagamento devido ao seu familiar. O jovem vai responder por falsa comunicação. Lembrando a nossa população que a comunicação falsa de crime é tipificada no Código Penal, tem uma pena de até seis meses de detenção e agora essa pessoa responderá judicialmente por essa comunicação falsa colocada e registrada no boletim de ocorrência.